Aniato, está gostando? Muito, eu estou aqui no shopping do Palpaté, ganhando uma massagem gratuita. A moça fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta? Ela é promotora de pés. É. Ela está fazendo uma divulgação do aparelho de massagem, que é ótimo para comer, para nerviagem, para tirar dores lombares, dores nas pernas. É uma delícia esse que faz no ombro. Ah, é? É gostoso. Ela também. Agora ela está trocando a pecinha para fazer massagem na coluna vertebral. É muito bom. Nossa, ele é pesado, né? Ele sente assim pesado. É. Esse do ombro é uma delícia. Faz o sangue circular, né? É. A Ju está deslumbrada no shopping. Precisamos ter muito dinheiro para fazer todos os gostos dela. 度 de jak... A Juiz A Juiz A Juiz A Juiz A Juiz A Juiz A Juiz